Uma música pra homenagear os pais Tentar retribuir um pouquinho de tudo que eles fazem por nós, né? Especialmente pro meu pai Música protagonista de Gabriel Monteiro e Plínio Pebê Se for falar, pense direito Trate com carinho e com respeito Olha o seu passado Tudo que ele fez Abidicou de muita coisa Pra fazer valer a sua vez Teus cabelos brancos contam histórias Passam como um filme em minha memória Ele é o protagonista Mesmo sem saber Herói Dessa jornada do meu viver Pai O tempo me fez ver com exatidão O bem que fez para o meu coração O quanto Seu amor é de verdade É De verdade A paz Do teu abraço Do teu carinho Teu carinho me fez ver Seu amor é de verdade Hoje sou o que sou Graças a você Graças a você Agonista Agonista Mesmo sem saber O que é de verdade Pai, teu abraço, teu carinho me fez ver Hoje sou o que sou, graças a você Sinceramente, nem sei como agradecer O meu pai A todos os pais, especialmente pro meu pai, Plinião Que Plinião é ele, eu sou Plininha Valeu